Fala minha vaquerama aqui do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, estamos aqui para mais um vídeo Vaquerama, vídeozinho hoje com mountain bike, beleza? Vou tá indo na barragem da Agrovila, talvez eu até visite o dom de bike e vou tá indo com o meu parceiro Ícaro, Ícaro do canal Ícaro Geografia, vou deixar o card aqui em cima de um dos vídeos dele, quando ele visitou o centro de treinamento do Parque União, beleza? Então, já tá quase no horário, a gente marcou disso, encontrar três e meia, eu tava encontrando com ele na Praça de Eventos, que ele tá chegando de Tópique, e aí a gente vai pegar e vai subir pra Agrovila, a gente vai de bike vou ver se ele topa visitar o dom, mas o plano é ir pra barragem, beleza? Então é isso galera, quem sabe a gente bate na barragem e volta, olha o dom e volta pra casa Show? Então é isso, até daqui a pouco Bom galera, já tô fardado aqui, esse aqui é meu acessório de peito, como vocês podem ver como ele fica em mim Acessório aí bem legal, bem prático E já tô equipado E vou ao encontro de Ícaro agora Pra gente adiantar, né? Então é isso galera Vou descer com a bike E vejo vocês em breve Vou testar também Aquela lente Essa lente que tá é a lente linear Que ela fica em formato quadradinho Quando eu tiver andando de bike, eu vou usar aquela Olho de peixe, que ela abrange mais O espaço, beleza? Dê um alô aí pra galera do canal Cadê o capacete? Cortou o cabelo Vamos Bora Aí galera, o prédio aqui incendiou Vai tá fumando ainda É, pô Tá em fumar Bora E o que é essa casa aí? Essa é a sua E Carol Tá olhando a rota Como é? Vamos ver aqui com a barragem Rapaz, eu conheço como barragem da Agrovila Aproxime aí no mapa Eu acho que você vê O coisa de água Vai que rama Já chegamos aqui na estrada de terra Eu acredito que deve estar com muito barulho de vento aí pra vocês Mas eu não gravei no asfalto Porque se aqui já tá com barulho de vento Imagine lá, viu? Aí fica bem chato Fazer umas imagens de barulho de vento A gente vai na barragem primeiro E depois a gente vai dar uma passadinha Uma visita Onde tá o meu porto O Dom Diamond Tô aqui com o Ícaro Pedalzinho só eu e ele hoje O outro parceiro, o João Pedro Tá Ah, ele foi em Aracaju Mais o pai Resolveu umas coisas E ele anda meio ocupado com o TCC A Serra de Itabaiana Espero que você esteja gostando dessa filmagem aqui Desse ângulo E é isso Ó que chácara mesmo Olha, mais jeito do pedal Hã? Esse é o povo ali mais famoso O É isso Galera Ali Tem a igreja velha Que era a antiga igreja de Itabaiana Daqui a pouco eu vou pedir pra Ícaro Explicar melhor a história dela Ele é mais dessa vibe aí Desse contexto histórico Ali, ó Tamo pensando em entrar lá dentro E aí Você pode ter jogado no chão Hã? A gente deixa a pedra no chão Vai entrar? Bora Bora O terreno é da prefeitura mesmo Então não tem problema Tu quer deixar a pedra no bala ali? Não, bota ela aqui E tu olhar as bicicletas A história aqui é que a primeira igreja de Itabaiana A primeira igreja de Itabaiana Foi inaugurada Não, foi criada aqui os padres de Itabaiana Quando estava povoando Itabaiana E tem a história do Do padre Fugião Que ele fugia pro centro urbano de Itabaiana Com o santo E aí foi criado A profissão Tem uns matinhos aqui Arranhando do caralho, né? Qual é a profissão de outubro? Não, de juízo Aí você tá perguntando qual é a pessoa certinha aí Quem é a faz de prisioneiro? Santo Antônio É, o padre Santo Antônio é o nome Aí as ruínas da antiga igreja trabalhando Pô, tá bom Não, tem uns matos aqui Tá parecendo umas navalhas Cadê a calça agora? Aí eu boto É, se fosse de calça e bota Não sofria tanto assim não Vamos filmar um pouco aí dessa igreja Ruína É, ruína Você acha que tem quantos anos aqui, parceiro? Eu acho que tem três anos Pois é, uns 300 anos E o que é isso? Ah, tô fazendo uma cerca Olha, tô olhando De igreja não tem mais nada aqui Que louco aí, galera Aí você veio pra uma aula da faculdade aqui Galera, tamo entrando agora na igreja velha Bom, nas ruínas, né? Ali é na frente da igreja Tinha que irá voltar Você acha que tem algum padre enterrado aqui? Aí, galera Olha como aqui tava, hein? Aqui, nada O que tá segurando isso aqui é a árvore, ó A árvore da árvore Mas aí é uma coisa, pô, um cacto É É isso, cacto Aí tem uma barragem ali E aí, trazer uma barraca Antigamente as igrejas ficavam no lugar mais alto da cidade, ó Por questão de território Por isso que a igreja foi construída aqui, ó Na parte mais alta da agrovila E é, velho É Pra você ter, ó É mesmo, dá pra ver tudo Ter a visão de todo o território de Itabaiana Os países do Mamona ali Fazer as invasões dos indígenas E dos holandeses Aqui é a entrada da igreja E aqui, outro lado dela tá Olha, botaram uma pedra ali pra ser um banco, ó Eu tenho viola aqui Tem um tunel ali Massa, viu, galera? E essa igreja, ai E a árvore da sombra todinha, viu? Acho que tem 300 anos Amarrar meu tênis Bora, bora Já arranhei minhas canelas todas É isso aí, galera Viemos olhar aqui a igreja, né? As ruínas Não tinha muita coisa pra mostrar Porque Não sobrou quase nada Eu acho, assim, questão do tempo, né? E também eu acho que As pessoas, né? Com o tempo foram Tirando as coisas, né? Daí Alguns materiais Bom Vou finalizar o vídeo aqui Quando tiver próxima barragem Volto a gravar E é isso E é isso Pouco freia Tamo chegando perto da barragem Viu, vaquerama? Tamo freando aqui Porque a terra tá muito solta Foi passada a máquina E eu não tô afim de cair, não E eu não tô afim de cair, não Ele tá com a chorrada do canto E aí E aí É, os protetores da guarda Os protetores do meio ambiente aí E aí Eu não te afaste, viu? Eu não te afaste Obrigado, né? Aí, ó Tá gravando? Tá Já ganhou o coração Aí, Galhuto Aí, galera Já conquistei o coração do doguinho Olha Assobiou O doguinho Balançou o rapo Larga aí Ô, mania Tô ali fazendo Vem Vem, Cachulho Cachulho Vem, Cachulho Vem, Cachulho Aí, paz de amor E aí Vai encarar? Vai descer? Bora Você me protege Vamos passar devagarinho Vamos passar devagarinho Ah, você quer botar para eu ir primeiro Bora Eu acho que eu vou a pé Conseguiu Mas era aí naquela pedra ali, ó Só que como é que vai? Vamos lá No final Susto do que? Que é que eu não sou Não, pô Já tô Ganhado Aí, eu vou lavar a bicicleta agora Ih, lavar a bicicleta Gostou Vem Ei, garoto Bora Olha, galera Quem tá aqui, ó Galhoto Bota aí, Icaro Peguei amizade com o cachorro Bora 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 Boa, garoto Bora 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 A que acaba? Não, acho que tem mais coisa aí pra frente Veja se tem alguma estradinha lá pro muro Não, acho que tem mais coisa aí Não, acho que tem mais coisa aí Não, acho que tem mais coisa aí Olha lá os cacharros apontados já Cadava? Vamos ver o potro de ouro agora Vamos ver o Don Diamond O potro mais famoso do Youtube Vaquerama Uma vez eu vim com a Dream, com o Moisés A Mabelle E aí tinha um carro E aí a gente encostou Na hora que eu encostei eu senti umas pisgadas Nunca vocês, na vida de vocês Nunca top nessa planta aqui Essa aqui é a conhecida Cansansão Pelo menos aqui na minha região Aí é Quando vocês verem uma planta dessa Não top não Pelo amor de Deus Que o muro é grande, viu? Eu liguei, foi a câmera Quando o carro tava vindo Ligou? Foi Tá ligado Não vai acontecer Eu tava gravando Eu tô do André Onde é dele Esse carro caiu lá Eu acho que é que você vai correr Te levamos de dois cachorros agora Eu descei a mãe ali No motocicidade Liguei à toa Achei que ia vir Acho que ia pra fora Vamos levar pra fora Vamos chegar aqui Vamos Chegando perto do potro mais famoso do YouTube Vai, linduá, monte Chegamos, vaquerama Na casa do Dom Vou mostrar ele Deixa aberto É Vai, linduá Vai, linduá Vai, linduá Don't die, moa Tá sujinho aí Deixa eu ver se tem água ali Pra eu botar mais Galera O dono tá bem sujo Hoje é sexta-feira Amanhã à tarde eu vou tá vindo aqui com os meninos Pra gente dar um banho nele E... Ele tá bem sujinho Mas a gente vai dar uma limpada nele Né? Dar um banho de shampoo É aquele negócio Genética não sei se tem não Mas fama O pordinho Dom já tem, viu? Que quem é conhecido é ele, viu? Né, Dom? Né? Aí, cara Você que nunca veio Esse é o Dom Esse é o Dom Diamond Olha, musculoso Tá ficando Tá ficando mais forte Tá, é melhor que você Tá mais forte que eu, amigo Né, amigo? Ah, pai O outro é bonito, viu? Qual o nome do outro? O outro é uma bela Ela tá preenha Acho que... Menos de um mês ela faz Olha que barrigão É um ano, né? A gestação Tá? Um ano ou nove meses Onze meses Onze Ela dá pra criança montar Não, não dá não Porque aí ele mata a criança Tem que ser manso Tira ele, né? Aqui não tem que tirar não Só uma lá Então Não tem que ser manso Não tem que ser manso Eu vou deixar aí Por mim, não tira Bora Vai ficar tarde demais Bora Tá pouco preto Hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dar bicu de rapariga E fumar cigarro ao contrário Mentira, brincadeira Mas eu vim mostrar o Dom ao Ícaro Ver como é que ele tava, né? Ontem eu não pude ver ele E amanhã eu vou estar aqui de novo Amanhã a gente vai fazer A aplicação dos medicamentos Das vitaminas E minerais E... Dar um banho nele, né? Porque ele tá meio sujo Mas tô gostando dos resultados Tô gostando do que eu tô vendo E gostando cada vez mais e mais do Dom Pegando apego por ele, viu? Vai ficar lindo Vai ficar lindo mesmo De verdade E eu espero Que vocês Acompanhem tudo aí no meu canal Beleza? É isso Lembra de deixar o like E se inscrever no vídeo E também no vídeo do meu parceiro aí Que era o Geografia Show! E lava a bicicleta aí Tem que lavar a bicicleta também, ó Bora pelo outro lado Dá pra ir pelo lado de fora da crise Ah, não acho que a passar E aí Não esquece, ó Não esquece que a passar Não esquece que já passei Não esquece que já passei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.